Como é o nome do senhor? É o Osmar Seu Osmar, o que aconteceu aqui? Me conte É... devido a chuva muito forte, com vento muito forte Esses três pinheiros caíram, tá? E um, sendo maior, ele caiu em cima do meu quarto No qual eu estava no quarto Eu só pedi a Deus, a misericórdia de Deus, pra que cuidasse de mim E cuidou, né? Cuidou, com certeza Deus cuidou do senhor E imagina o susto que o senhor levou Olha, agora... Barulhão Agora eu tô melhor Agora eu tô tranquilo Tô calmo agora Ai, meu Deus, mas que susto, né? Um baita de um pinheiro E olha como estoura disso daí, ó Estragou, né? Enorme Enorme Você estava o senhor em casa? Eu em casa, a filha viajou O senhor e Deus, né? É, sim, sim Deus estava do seu lado Sim, e aí... Vizinho muito prestativo Aí me ajudou Aí ligou pra ex-mulher Ligou pra minha filha lá em Baratuba Já estão vindo pra cá Ah, meu Deus, que bom Mas que bom que tá tudo bem com o senhor Obrigada pela falinha A gente vai mostrar aqui o que aconteceu Então tá bom Obrigado Obrigada Obrigada, meu Deus, que bom que tá tudo bem com o senhor